A cada dois anos no Brasil, o mês de outubro marca o período eleitoral. E é muito comum que muitas pessoas não saibam, por exemplo, seu local de votação ao decorrer desse tempo. Eu sou o Nathan e trago hoje para vocês aqui no canal DHTutos mais uma dica, dessa vez de como você pode descobrir seu local de votação através do aplicativo E-Título. O aplicativo está disponível tanto para Android quanto também para iOS. Você pode encontrá-lo disponível na sua loja virtual do seu aparelho ou tocando aqui embaixo nesse vídeo sobre os dois links, um para Android e outro também para iOS. Após ter acessado a sua loja virtual para você fazer o download do aplicativo, você vai tocar sobre baixar o aplicativo para o seu aparelho e aguardar ele fazer aqui o processo de instalação do app do mesmo. Aplicativo baixado no seu aparelho, você pode tocar sobre abrir. E agora vamos observar aqui as informações que vai ser para a gente solicitada. Aqui aparece essa tela de bem-vindo e vamos começar no E-Título. Aqui você pode marcar que você lê e também concorda com todos os seus termos de política e depois tocar sobre continuar. Já na tela seguinte, você deve tocar sobre permitir para que ele possa enviar para vocês algumas notificações até mesmo importantes antes de você votar e até mesmo durante a sua votação. Agora pede para a gente algumas informações importantes e cruciais, como por exemplo, para a gente estar preenchendo de acordo com os nossos documentos, o nosso nome completo, data de nascimento e também o nome da nossa mãe, além também do nome do nosso pai. Caso você não possua esses dados no seu documento, você pode marcar a opção que não consta. Depois de ter todos esses dados já preenchidos, é só tocar sobre entrar no E-Título. Agora pede para a gente o estado que somos eleitor, ou seja, você vai marcar o estado em que você votou pela sua última vez ou o estado que você fez, no caso, a retirada do seu título. Nesse caso, eu vou marcar aqui o meu e tocar sobre Próximo. Agora pede para a gente outra informação, como por exemplo, o bairro em que a gente mora ou que a gente já morou. Lembrando que os dados que são pedidos para mim podem ser os mesmos que vão ser pedidos para vocês ou podem ser dados similares a esse. Assim como no passo anterior, depois de marcar a opção aqui, você deve tocar sobre Próximo para continuar. Agora pede uma informação que é muito importante também sobre o nosso documento. Nesse caso, eu estou pedindo aqui o seguinte, qual o número inicial de algum documento seu, ou seja, dá para você uma sequência aqui de números para te pedir qual desses números, qual combinação condiz com algum documento seu, que pode ser, nesse caso, o seu CPF ou o seu RG. Você deve marcar essa informação e tocar sobre Finalizar. Agora pede para a gente a senha do nosso E-Título. Caso você não tenha essa senha, se você se esqueceu também dela, você pode tocar sobre Esqueci a Minha Senha e sim, já está criando uma nova para você e sim é só você prosseguir a partir desse ponto com o vídeo tutorial. Mas caso você saiba ainda a sua senha, você deve informar ela e tocar sobre Confirmar. Agora aparece para a gente o termo de ciência que você pode estar lendo e depois estar tocando sobre Sim para você concordar e continuar. Agora pediu aqui para mim estar fazendo então uma foto para verificar a minha facial. Vamos tocar sobre Prosseguir e assim está fazendo o que manda aqui no processo do tutorial, que a gente às vezes virar para a direita, virar para a esquerda, suspender a cabeça para cima, abrir a boca. Você vai fazer tudo o que foi pedido para você para a gente poder estar continuando com o nosso passo a passo. Você pode visualizar, já fez aqui o meu processo, que é um processo bem rápido e simples de ser feito e agora aparece para mim se eu quero habilitar a minha biometria para sempre que eu for utilizar o aplicativo não ter que colocar aquela sim que a gente colocou ao decorrer desse vídeo tutorial. Vamos tocar sobre Ativar então para poder facilitar um pouco aí todo esse processo. Agora sim, já temos o aplicativo E-Título aberto no nosso smartphone. Devemos agora tocar sobre a opção de onde votar e assim já mostra aqui para a gente aonde podemos realizar a nossa votação, além também da nossa sessão e da nossa zona. Aqui você pode estar copiando esses dados para você, por exemplo, para enviar para uma conversa sua do WhatsApp que você tenha lá de backup para esses dados, por exemplo. Ou se você preferir, você pode selecionar a opção aqui de ver as suas votas e assim você pode estar abrindo um aplicativo de navegação, tocando sobre Sim que vai dar para você todo esse trajeto até você chegar no seu local de votação utilizando o seu GPS. E nesse caso aqui abriu o aplicativo Mapas no meu celular e eu posso tocar sobre E e está aqui se acionando para fazer a minha configuração por exemplo, se eu estou indo de carro, a pé ou de bicicleta e sim, já tem todo o caminho traçado aqui para mim prosseguir e chegar até a minha zona e sessão de votação. De volta aqui para o aplicativo E-Título lembrando que ele é um documento que você pode utilizar apenas ele para poder estar realizando a sua votação que ele já contém todos os seus dados que você vai precisar para estar fazendo então a sua votação desse ano de 2024. Eu sou o Nathan, vou ficando por aqui se você curtiu mais esse conteúdo aqui no canal de Htutos não deixe de deixar aqui embaixo o seu like também se inscrever no canal e deixe aí o seu comentário se você conseguiu fazer todo esse passo a passo aqui no canal. Caso eu não tenha conseguido, poste aqui embaixo que eu vou estar auxiliando todos vocês sobre qualquer dúvidas que vocês estiverem aqui ao decorrer desse vídeo de tutorial. Beleza então? Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!